E aí galera, eu sou o Dinho e está no ar a nossa agenda cultural, trazendo dicas especiais para vocês. E antes de chamar a Bia Rumsdiler e o Alessandro Marva, eu quero trazer como dica uma série mexicana. Já começamos com Maria do Baigo. A série se chama La Casa de las Flores e está disponível no Netflix. Confere aí. Cosa Maria. Coisas que passam. Aqui não há mentiras. Sensacional. A série trata de uma família e seus segredos, então não deixe de conferir. É entretenimento do bom. E continuando com as nossas dicas, Bia Rumsdiler. Diz aí Bia, quais são suas dicas? Fala aí, Dinho. Olha só. Primeiro queria começar perguntando se você já se inscreveu no Satirianas. Olha, tem coisas para todo mundo, todas as possibilidades. Você pode se inscrever em teatro, em performance, em dança, em circo, cinema, música, tudo o que você quiser. As inscrições vão até dia 31 do 8. Esse é um evento importantíssimo no calendário cultural de São Paulo e volta a acontecer lá na Praça Roosevelt. É sempre uma disputa com a cidade para que esse evento possa continuar existindo no local de onde ele nunca deve sair, que é a Praça Roosevelt. E a gente tem sempre estar com eles. É um evento importantíssimo. São 72 horas ininterruptas de programação cultural acontecendo ali em São Paulo. Então, inscrições na data 31 do 8. Se você é artista, se você está afim de participar de uma experiência única e muito legal, Satirianas 2018. Vai lá. Espetáculos em cartaz. Concerto para João, que a gente já indicou aqui, que tem o Rodrigo Pandolfo, a Michele, o Ando, a direção do Cascapim. É só gente boa. E é um espetáculo em homenagem ao João Carlos Martins. Está super bem falado, super bem comentado. Vale lá assistir no Teatro Faap. Um panorama visto da ponte lá no nosso queridíssimo Teatro Raul Cortez, com o Rodrigo Lombardi e o Sérgio Mamberti, direção do Zé Henrique de Paula. Olha só, a gente postou essa semana, publicou essa semana um programa especial sobre um panorama visto da ponte. Se você não viu, espia lá. A fala do Rodrigo, a fala do Zé Henrique e a fala do Mamberti são assim, falas apaixonantes. A gente corre para ver o espetáculo depois de vê-los falar. Normalopatas, o espetáculo do Dan Akagawa, que está lá em cartaz no Teatro de Arena Eugênio Kuznet, no centro de São Paulo. Continua em cartaz. Também está super bem comentado pela crítica. É outra experiência mesmo ver esse espetáculo do Dan. Você não sai de lá da mesma forma que você entrou. A direção e o texto são do Dan Akagawa. Eles não usam Black Tie rolando lá no Teatro Aliança Francesa, com a nossa queridíssima Paloma Bernardi, com o querido Kiko e com um elenco maravilhoso, a Teca. Tem um monte de gente legal também. A direção do Dan Rossetto acontecendo lá no Teatro Aliança Francesa, já em cartaz. Corre para ver que ainda dá tempo. O julgamento secreto de Joana D'Arc, lá no Teatro Oficina. O Fantasma da Ópera Musical, falando em musicais, esse é o grande musical do Teatro Renault. Está lá em cartaz no Renault. Falando em musicais, tem também o Isaura Garcia, no Oi Casa Grande, lá no Rio. Tem uma porção de coisas acontecendo. Lá no Rio tem Noviça Rebelde, vai estrear Annie. Tem vários. Corre espiar aí a programação de musicais que com certeza tem que te atraia também. Tunique Pereira, no Julgamento de Sócrates, também a gente vai ter um programinha sobre esse espetáculo, uma conversa sobre Tunique Pereira. Está lá no Teatro Nair Belo, no Shopping Freicaneca. E falando em Shopping Freicaneca, outro espetáculo lindíssimo é Romeu e Julieta, com músicas da Marisa Monte, que está no Teatro Freicaneca, também no Shopping. Os últimos cinco anos, o musical produzido por Beto Sargentelli, com o Beto Sargentelli e Eline Porto, estreia no dia 16 de setembro. Já tem pré-venda, corre pra vê-los. Uma produção aí, primeira produção, talvez a primeira produção é musical do Beto, que é um ator de musicais também, mas não é só um ator de musicais, ele é um ator. A gente acabou de vê-lo em Amor e Pólvora, maravilhoso, que não é um espetáculo musical. A gente acompanha a carreira dele em musicais, então é um cara que vale ser visto, porque ele é muito bom. E muito... essa paixão que a gente fala que, quando traduzida em cena, faz diferença, pra quem assiste, você encontra no Beto também. A peça do casamento com Eline Giardini e Antônio Gonzalez, com a direção do Guilherme Weber, está lá no CCBB de Belo Horizonte, até 3 de setembro, já tá rolando. Então, Eline Giardini e Antônio Gonzalez, direção do Guilherme Weber, a peça do casamento, CCBB de Belo Horizonte. Que mais? A tragédia comédia latino-americana, um espetáculo, um dos grandes espetáculos que eu vi nos últimos anos em São Paulo, está nos dias 13 e 14 de setembro, no Poá em cena, lá em Porto Alegre. Fica de olho, garante aí a sua chance de vê-los, porque é um espetáculo e tanto maravilhoso. Curso do Alessandro Marba, curso de teatro. O Alê é um cara também desses... é de um talento e de uma disponibilidade, de uma paixão por aquilo que faz. Fazer um curso de teatro com ele, eu tenho certeza que vai ser uma experiência tanto pra você, se você estiver começando, se você estiver com vontade de retomar, se você quiser experimentar, não deixa pra depois não. O Alessandro Marba, na Companhia do Pássaro, com um curso de teatro, com inscrições aí abertas. E eu tenho certeza que você não vai se arrepender de fazer essa... de se dar essa experiência com ele. É isso aí, Dinho. E você, o que você manda? Valeu, Bia. Eu vou deixar pro Alessandro Marba. Continue, Alessandro, com as nossas dicas. Agora, no momento, rolezinho. Diz aí. Oi, Bia. Oi, Dinho. Olá, galera aí do outro lado. Tudo bem? Você já se imaginou se todos nós fôssemos iguais? Mas eu tô dizendo igualzinho mesmo, tipo a gente se olhando no espelho? Calma, calma. Eu tô falando do espetáculo Rinocerantas, da Cia Lona de Retalhos, que está em cartaz aqui em São Paulo, até o dia 25 do 8. Tendo como inspiração o texto O Rinoceronte, do autor Eugênio Ionesco, o grupo traz para o público infantil o fantástico universo deste autor. Com a descoberta de que seres humanos estão se transformando em rinocerontes, cria situações divertidas e inusitadas, além de propor reflexões sobre temas atuais, como a convivência e a intolerância. Um espetáculo incrível, imperdível, e eu tenho absoluta certeza que você não vai querer perder. Onde? Anota aí! Vocês já imaginaram Caetano Veloso e Gilberto Gil para Crianças? Atenção, Rio de Janeiro, que essa é a minha próxima dica para vocês, hein? Eu tô falando do projeto Grandes Músicos para Pequenos, que estreou o musical Tropicalinha, Caetano e Gil para Crianças, em homenagem a estes dois grandes astros da música popular brasileira. Com um enredo lúdico e um repertório cheio de sucessos, a história conta a aventura de dois amigos que se juntam para resgatar a música. Um espetáculo incrível e imperdível, hein? Onde? Anota aí! Com instalações que reúnem experimentos de física, química, biologia e astronomia, a Mostra de Ciências do Museu Catavento de São Paulo está em cartaz até o dia 26 do 8 no Shopping Light. Isso, aqui ao lado do metrô em Angabaú e bem em frente ao Teatro Municipal, visando sempre aproximar jovens, crianças, adultos do mundo científico, a Mostra tem várias atrações gratuitas. Olha, essa é uma boa dica para você aprender e se divertir. Curtiu? Então, anota aí! Ah, acabou, acabou. Bom, galera, então eu vou ficando por aqui. Até a próxima semana com mais um hashtag Momento Rolezinho. Tchau, tchau, galera! Valeu, Alessandro! Obrigado pelas dicas, ótimas dicas! E a nossa agenda dessa semana fica por aqui. Eu agradeço a atenção de vocês. E não deixe de se inscrever aqui no canal, de curtir os nossos vídeos e também deixar os seus comentários. E nos vemos aqui durante a programação do canal Diversão e Arte. Até já! E na floresta e no salão Nada mais Deita no meu peito e me devora Na vida só resta seguir Um risco, um passo, um gesto E o amor é só você E o centro do espelho E o centro do espelho E o centro do espelho